Hello, hello everybody! Welcome again to Fostering Língua. Hoje eu quero falar sobre o nível B1, primeiro o que ele é, e também, de novo, o nível gramatical do que você tem que saber gramaticalmente para ser nível B1, e também o que você faria nessa função, né? Eu disse num vídeo que eu ia falar sobre todos os níveis, e este é o vídeo sobre o B1. Também vou colocar aqui em cima o vídeo sobre o que são cada um desses níveis, se você ainda não conhece o A1 até o nível C2, né? O nível B1 é o nível que a maioria dos brasileiros estão. Até aqueles que fizeram um curso de inglês na escola tradicional normal, costumam estar no nível B1. O nível B1, assim, de forma geral, o brasileiro, quando ele fala, eu tenho inglês intermediário, ele está no nível B1. O inglês intermediário seria meio que o nível B2, mas, de forma geral, quando a gente está no mercado de trabalho, no Brasil, por enquanto, não sei daqui a 10 anos, tá? Mas, por enquanto, você tem o nível B1, você se vira tranquilo aqui no Brasil, dizendo que você tem o inglês que funciona. Conheço muitas pessoas no mercado de trabalho com o inglês B1, e trabalham aí com uma empresa estrangeira também. Bom, quais são os pontos do nível B1 que você deve saber, você terá capacidade de fazer? Primeiro, como está aqui, você vai entender o ponto principal dos assuntos comuns, trabalho, escola de lazer, por isso que, normalmente, o pessoal usa esse aí, né? O B1, no mercado de trabalho. Você não vai conseguir fazer muita coisa, mas você vai conseguir entender, mais ou menos assim, por cima, o que está acontecendo. Lidar com situações de viagem, então você pode ir para o exterior com o B1, tranquilo. Quando eu fui para o exterior, em 2014, o meu nível era B1, e tive dificuldades, claro que tive dificuldades, mas eu consegui sobreviver mais de um ano fora do Brasil. Produzir texto coeso e simples, por exemplo, a avaliação da Cambridge pede para você fazer um texto de 100 palavras, né? Então, você já deveria ser capaz de produzir um texto coeso e simples no meu curso, que, me explicando aqui para vocês, eu dou aula de inglês, professor de inglês e francês, a maioria dos meus aulas não são de inglês, você vai fazer aula comigo ao vivo, se você conseguir fazer, e tem horário, você me contacta aqui, e a gente pode conversar, principalmente no meu Instagram, ou também pelo meu e-mail, que vai estar escrito aí embaixo na descrição, tá bom? Mas é isso. No meu curso, quando a pessoa está terminando o primeiro semestre, eu já tento fazer ele conseguir chegar no B1 no primeiro semestre. Ele vai terminar escrevendo um pequeno texto no final desse curso, tá? Começando aonde se eu estiver, no zero, até o B1 com um semestre. Bom, e o último de todos é descrever experiências, suas ambições, dar explicações e traçar planos, ou seja, conseguir falar sobre coisas que você vai fazer no futuro, o que as coisas são, descrever as coisas e o passado, descrever experiências da sua vida. E a gramática que é necessária para entender tudo isso aqui, se você quiser, você pausa aí, ou vai com o que eu estou falando para vocês, você vai usar cada um desses pontos aqui, pode pesquisar cada um por si, é a gramática que a pessoa no B1 deveria ter. Primeiro adverbo de tempo e de grau, os adverbes de tempo e de grau são os adverbes, normalmente com o elipse no final, esses adverbes aí em geral, você vai usar eles. Use it to e hábitos, né? Então, você vai falar das coisas que você já fez, suas experiências, especialmente use it to, significa acostumado a alguma coisa. Presente perfeito, também é usado para falar sobre os hábitos que existiam, que eu faço até hoje, por exemplo, I have run for 10 years, corria há 10 anos e estou correndo até hoje, hábito meu. Os modais should e might são modais que devem ser entendidos no B1, o might e o should com certeza, os outros também, né? Mas should e might têm dificuldade de se entender. O presente contínuo com o sentido de futuro, isso aqui muitas pessoas não sabem, tá? Então, eu acho até que seria bom para quem, até que seja maior do que o nível B1, procurar sobre o presente contínuo com o sentido de futuro. Eu coloco ele na minha cochila também. É basicamente, se você fazer uma frase no presente contínuo e ela tiver um time expression, por exemplo, I am working next year. Essa frase é o maior futuro que existe, é o futuro mais certo que existe. Aí já deu um spoiler do que é o presente contínuo e o future. Going to e Will, a diferença do going to e do Will, bem simples, estou explicando bem rápido. Going to é um plano, Will é uma vontade, todos os dois são futuros, mas um plano, futuro planejado e um futuro de vontade, ok? Present perfect continuous, usar o have been working, por exemplo. Past continuals, isso, past continuals, que é usar o I was working, I was doing, I was playing. Deve ter vindo passado, né? Primeira e segunda da condicional, esse aqui é necessário saber. Para conseguir falar as coisas das experiências, é preciso saber a segunda condicional. Normalmente as pessoas não conhecem muito dela. E a voz passiva, quando você muda o sujeito, o verbo objeto, de local, ele para de ser SVO e vira OVS, assim, por cima. É isso que acontece. Eu falo tudo isso aí no meu livro, lógico, na minha pochila, mas isso aqui é para vocês, mesmo sem fazer meu curso, saberem qual gramática você tem que usar. Agora, por último, onde você consegue ter esse conhecimento, adquirir o conhecimento? Você consegue esse conhecimento aqui de graça? Consegue. Por exemplo, as últimas unidades de Duolingo, consegue te dar um conhecimento nesse sentido, apesar que já estou falando das últimas, últimas unidades, vai gastar bastante tempo até chegar nesse lugar. com o professor vai ser mais rápido, então eu aconselho ter um professor. Eu disse no vídeo anteriores, que eu vou deixar em casa aqui, que A1 e A1, você, em tese, até você chegar no A1, eu não acho que seja tão importante ter professor. Mas no A2, para cima, sim, você vai fazer mais rápido, você precisa saber, por exemplo, o nível de gramática, o que de gramática estudar, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo. Então, um professor nesse nível B1, ótimo de se ter, uma boa pedida, A2 também, claro. Ler conteúdos e se expor a conteúdos em inglês, pode ser livro de criança, pode ser vídeo de YouTube, de desenho, de cartoon, vê uma série que você já viu no Brasil, sei lá, Charlie Brown, Peanuts, o cachorrinho, Snoopy, vê ele em inglês, porque não vai ser tão difícil o vocabulário, e você vai se entender bem, você precisa pegar mais material, você precisa estar mais disposto. E aplicativos como Duolingo, o final dele, aplicativos como Babel, o final dele, o Clothes Master, vai ser mais o vocabulário, são aqui algumas ideias que você pode fazer, mas eu acho que nesse momento, quando você chegou no B1, o que você precisa fazer é se expor ao conteúdo real, seja vídeo, seja série, seja desenho que você já viu antes, seja tendo aula com o professor. Professor, aqui, o que a gente precisa é mudar um pouco o nosso conceito do que a gente tem no A2 e no A1, que é tradução literal, para a tradição da estrutura da frase. Todo mundo que está no nível B, para ter um B solidificado, tem que entender, e para chegar no B2, o próximo vídeo vai ser sobre B2, você vai ter que entender que nem todas as palavras são traduzidas, e nem toda a tradição é igual. Você vai, às vezes, pular a palavra, ou ela vai traduzir de jeito diferente no português do que no inglês. Não existe mais tradução direta no nível B, somente no nível A. Beleza? So, guys, thank you for today. A gente se vê no próximo vídeo. Goodbye. Bye.